Música Diz agora o que é que eu faço? Música Diz agora o que é que eu faço? Música Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço? Música 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 Foi legal! Foi legal! É legal!! É legal escuta esse então Sentimento Ai momentos E a floridão nunca vai ficar a chorar Se tiver o dói o momento Meu coração não quer ninguém no teu lugar